A resistência mecânica S de uma viga de maneira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura. Vamos lá, a gente tem que escrever essa frase aqui que está escrito no português, a gente tem que converter para a matemática. Então, ele está dizendo que existe uma grandeza, que é a S, diretamente proporcional ao B. Então, a gente escreve assim, S é diretamente proporcional, isso aqui é o símbolo de proporcionalidade, pode ser esse ou pode ser esse aqui. Então, o S é proporcional diretamente ao B. Então, a gente escreve assim, tem que saber ler isso aqui, galera. Se aparecer esse símbolo ou esse símbolo aqui, a gente tem uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade pode ser direta ou inversa. Quando é direta, a gente escreve assim, S é proporcionalmente direto a B. E se fosse inversamente? Daí nós escreveríamos assim, S é proporcional ao inverso de B. Então, isso aqui é uma proporção inversa, isso aqui é uma proporção direta. Nesse caso, ela é direta. E aqui também diz que S é diretamente proporcional ao quadrado de sua altura. Então, é uma outra proporção que ele está nos indicando, que é o quadrado de D agora. D ao quadrado, não pode esquecer do quadrado aqui. Então, essa segunda proporcionalidade eu escrevi aqui. E vejam que eu usei uma linha nova para escrever, né? Peguei essa linha, escrevi numa linha nova. Não precisava ter feito isso, galera. Eu poderia ter colocado tudo na mesma linha. Porque já que é a mesma grandeza aqui, S, se o S é proporcional a isso e o S é proporcional a isso, ele é proporcional aos dois. Então, eu poderia ter escrito assim, da seguinte forma. Nessa mesma linha rosa aqui, já que é proporcional a D ao quadrado, eu coloco multiplicando aqui. Tudo que estiver escrito aqui, um do lado do outro multiplicando, é tudo coisa que é diretamente proporcional. Então, essa única linha aqui está dizendo essas duas proporcionalidades ao mesmo tempo. Isso é, já que é ao mesmo tempo, já que é a mesma incógnita aqui, a mesma grandeza, dá para a gente colocar ao mesmo tempo aqui. Beleza? Então, já escrevi até aqui. Agora, o S é, ao mesmo tempo, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento, que é X. Então, essa viga aqui, essa viga de madeira, ela fica distante de uma coluna aqui, de repente, alguma coisa assim, e a distância entre as duas colunas é o próprio X, que é a resistência que ele citou agora aqui. Ele está dizendo que a resistência é proporcional ao inverso, então tem que colocar um sobre, inverso, quadrado do seu comprimento, que é isso aqui. Então, essa frase sozinha eu escrevo desse jeito, mas já que é a mesma grandeza aqui e aqui, eu posso escrever numa linha só. Como? Quando é inversamente proporcional, eu coloco embaixo. Coloquei aqui. Então, nessa linha única agora aqui, deixa eu colocar mais para cima para ficar mais bonito, e trazer tudo mais para baixo, para não ficar tão na borda. Essa linha única está dizendo toda essa frase até aqui. Todo esse português está resumido nessa frase matemática aqui. E é muito importante a gente saber fazer essa relação aqui. Então, ele ainda nos deu uma figura para saber o que é B, o que é D e o que é X. Daí ele falou, A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Beleza, né? Então, o S é resistência mecânica e o K é resistência da viga. A gente não usou o K ainda, mas vamos lá, vamos continuar lendo. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é qual? Então, galera, a gente tem aqui uma proporcionalidade. Deixa eu escrever aqui. Isso aqui é uma proporcionalidade. Como é que a gente transforma uma proporcionalidade numa equação, numa expressão, numa fórmula? Isso aqui é uma fórmula. Eu quero transformar essa proporcionalidade numa fórmula. E tem como. E é isso que a questão quer. É só isso que ela quer. Galera, para transformar numa fórmula, basta eu pegar essa proporcionalidade aqui e reescrever os dois lados dela igualzinho. Escrevi tudo igualzinho. Beleza, botei o S desse lado, botei o BD ao quadrado sobre X ao quadrado desse lado e eu troco a proporcionalidade por igualdade. Só isso. E daí, você quer dizer, não é só isso, né? Até que é só isso. Mas falta a gente colocar uma constante aqui. Galera, sempre, sempre, não existe situação que não entre essa constante. A constante existe sempre que nós temos uma proporcionalidade. Então, a constante, quando eu transformo na fórmula, ela aparece multiplicando esse troço inteiro aqui. É só isso, galera. Pronto. Está aqui a fórmula que expressa a proporcionalidade indicada no enunciado. Daí, no caso aqui, é uma constante e foi dada a constante. A constante é K. Se ele tivesse dito que a constante de proporcionalidade H ou Q ou P, qualquer coisa, qualquer letra poderia ser, nós iríamos utilizá-la aqui. Bom, legal. Agora é só eu procurar dentre as alternativas quem tem isso aqui. KBD ao quadrado sobre X ao quadrado. KBD não. KBD ao quadrado... Ah, não. Aqui, KBD ao quadrado sobre X ao quadrado. Gabarito letra alfa. KBD ao quadrado.